Você quer fazer um upgrade na sua jogatina, com mais FPS e menos input lag? Chama o Bravo Boost, o melhor entre os melhores. Olá meus queridos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de COD Warzone e no vídeo de hoje eu vou mostrar o loadout meta em Rebirth Island da Season 2, rapaziada. Teve algumas mudanças, o patch note atualizou, algumas armas melhoraram, outras pioraram e eu vou mostrar pra vocês a melhor Assault Rifle pra você jogar lá em Rebirth do momento e a melhor SMG do momento pra Rebirth Island, beleza? Mas antes eu peço que você se inscreva aqui no canal, rapaziada. Muito obrigado pelas metas que estão sendo batidas. Eu peço que a gente consiga bater a meta de 700 inscritos. Agradeço demais todo o apoio que vocês estão dando pro canal. Cara, vocês são incríveis de verdade. Vocês estão estimulando muito a produção de conteúdo aqui e a única maneira que eu tenho pra retribuir é trazendo mais vídeos pra vocês com as melhores dicas possíveis para que vocês consigam jogar super bem dentro de Rebirth e Warzone Caldeira, beleza? Então vamos deixar de enrolação e vamos pro meta aqui. Rapaziada, o meta é uma velha conhecida de vocês. Vocês sabem aqui que eu falo bastante da AK-47. A arma é excelente. O Time to Kill dela, ninguém ganha dela até 40 metros. Cara, ela é imbatível. É a melhor Assault Rifle aqui, até 40 metros. E o Loadout padrão, que a gente usa nela já há bastante tempo e é muito forte. É o Supressor GRU. O último cano, tá certo? A lente 3X. Não precisa personalizar a retícula. A primeira já é muito boa. É excelente pra vocês. Aqui o acoplamento. Sempre que vocês jogarem com Assault Rifle aqui do Cold War, ó, quando vem na acoplamento, sempre usa a empunhadura Spectrum, que essas armas tem um recuo horizontal muito chatinho, bem chato de controlar. E essa Spectrum é muito boa pra isso, rapaziada. Então coloca aqui o carregador. Tem quem gosta de utilizar 60. Eu não curto porque você pode olhar aqui, ó. Cai bastante a mobilidade. A mobilidade desgasta demais. Então eu prefiro a 45, que você não perde tanto. E pra Rebirth Isers é suficiente. Vocês vão perceber que essa arma, ela tem o melhor Time to Kill, até 40 metros. Que é uma distância que a gente não precisa se preocupar. Dentro de Rebirth Isers, é até 50 metros estourando as fights. Passando disso aí, muito difícil. Recomendo que você use até uma Sniper. É melhor do que você ter que pegar uma Assault Rifle que seja própria pra 60 metros. Não compensa. A AK-47, ela é imbatível, rapaziada. Dentro do Rebirth Isers, é o top meta fácil. Fácil mesmo, tá? Então, 45 projéteis. E essa é a nossa AK-47. Aqui, nós vamos agora pra justamente uma SMG. Rapaziada, ó. Essa SMG, ela vai ser focada pra Hipfire. Mas eu vou mostrar algumas combinações que pode te ajudar a jogar mirando também. Tá certo? Eu tô falando da PPSH-41. Essa PPSH, lembre-se. É do Vanguard. Existe uma PPSH do Cold War. Ela não... Cara, ela tá muito ruim. Ela não compensa mais vocês jogarem. Beleza? Tem que ser a do Vanguard. E tem uma dica, inclusive, de um dos inscritos aqui no canal que eles falaram. Cara, muito boa. Essa é a arma mais fácil que vocês vão ter do Vanguard pra upar. Por quê? Porque no level 37, mais ou menos, 38, vocês vão ter todos os atletas que eu vou mostrar aqui pra vocês que são meta, rapaziada. Então, vocês vão ter uma arma meta com praticamente 37 leves completos. Vocês sabem que a arma do Vanguard 37 leves é muito... é pouco, né? Até porque é o nível máximo aqui, 70. Então, ó. Na boca, você vem e usa reforço de recuo. Talvez esse seja o level que você vai demorar mais a liberar. Tá certo? Mas aumenta a cadência. Caso você tenha algum problema com isso, utilize o silenciador de lata de óleo pra você ter supressão de som. Tem pessoas que não gostam, tem plays aí que não curtem ficar explotado no mapa. Então, esse silenciador é excelente pra isso. O Mercury aqui, ele pode ser interessante enquanto você não libera os outros dois. Tá certo? Mas aqui vai ser uma classe focada no Reapfire. E eu não me importo muito com essa parada de estar explotada no mapa. Até porque Rebuff é tudo muito rápido. É tranquilo pra resolver isso. O cano aqui não tem nem muito o que pensar. É o segundo cano. Tá certo? A lente. Vamos colocar um refletor Slatezinha. Porque eu vou mostrar pra vocês a possibilidade de jogar mirado com ela também. É um pouquinho difícil? Sim, mas vou dar alternativas pra vocês que podem servir muito bem pra isso. A coronha removida aqui, ó. Focada em Reapfire. Aí, aqui onde tá o ponto. Acoplamento. Eu gosto de utilizar a PPSH como Reapfire. É muito fácil de jogar, rapaziada. Mata muito. Nenhuma SMG mata até 8 metros mais rápido que a PPSH. Não existe SMG mais rápida, mais eficiente até 8 metros do que ela. Ela tem o menor time to kill do jogo. Tá certo? Tem algumas outras SMGs que são excelentes. Inclusive, aqui no canal a gente tem todas elas como sugestão. Se você não curtir a PPSH, o que eu acho muito difícil, pra ser bem sincero, a PPSH tá sensacional. Você tem a opção da Owen e da Wellgun. A gente tem dois vídeos aqui no canal que vocês podem seguir a caular aqui. Cara, tão excelente os loadouts. Ó, voltando aqui pra PPSH. Apanhadura Carve é excelente pro Reapfire. Mas se você quiser jogar mirado... Ó, eu curto o Carve, mas se você quer jogar mirado... E marque 6 Esquelética. Ela vai te ajudar a ter mais velocidade pra apontar a mira. Tá certo? Então, já sabe entre as duas. Carregador 71 Nambu. Geralmente a Gorenko é melhor. Mas nessa PPSH, a Nambu, ela é mais forte. Por mais que vocês observem aqui na barrinha Gorenko com mais forte... No True Game Data, que é um grego que destrincha tudo. Todas as estatísticas da arma. A Nambu é a munição mais forte. É o carregador mais forte que tem da PPSH. Tá certo? Na munição, você utiliza ponta oca. Já falei vários vídeos aqui. Depois do Pet Note, nessa atualização da Season 2... A munição incendiária, rapaziada, não compensa mais. Ela tava quebrada, ela tava muito forte. E não tá compensando. Então, aconselho vocês jogarem com ponta oca ou alongada. Eu tenho jogado com ponta oca e, cara... Não tô tendo dificuldade contra os inimigos no 1v1 com a PPSH e ponta oca. Tá certo? Então, tá aqui minha dica. Se você quiser jogar full hipfire, só atirar sem mirar... Alcatrão de pinho. Perfeito. Perfeito pra isso. Mas, como eu falei que ia trazer alternativas pra quem quer jogar mirado... Empunhadura de tecido é uma excelente opção. Tá certo? Então, alcatrão de pinho. Aqui, ó. Na vantagem. Firmeza. É até uma dica do Iago Plays aqui. Um inscrito do canal. Ele me deu essa dica da firmeza. E eu passei a testar e vou mudar o loadout. Eu tava utilizando antes o E-Stabilidade. Que é muito bom também. Não tem nenhum problema. Mas o firmeza... Cara, aumenta a precisão e recursos para os contínuos. Isso aqui deixou a arma melhor ainda. É uma arma que já tava excelente. Uma ótima precisão. E a firmeza melhorou bastante. Então, aqui, uma ótima recomendação que o Iago deu. E, cara, vale a pena, viu? E na vantagem 2, rápida. Pra você ficar mais ágil. Mais... Com mais mobilidade. Totalmente carregada nem compensa. Porque em Rebuff tem muita munição. Você encontra munição direto de SMG. Então, não é problema. Então, utiliza rápido pra ficar mais ágil. Essa aqui é a melhor SMG do momento pra jogar no Reapfire. Como eu falei pra vocês aqui antes, ó. Quer jogar mirado? Troca o acoplamento. Vem pra esquelética. Acoplamento, esquelética. E aqui, vem pra empunhador de tecido. Esse é o melhor loadout pra jogar mirado. Reapfire, carve e alcatrão de pinho. Fechou. Beleza? E aqui nas vantagens. Pra jogar com mais agilidade. Sendo agressivo. Acelerando. Aqui, você vai ser obrigado a jogar com perk de Massacre. Eu não tenho o que fazer. Em Rebuff Island, é diferente de Caldeira. Caldeira, eu geralmente recomendo que você jogue de Batedor de Combate. Pela visibilidade. Só que em Rebuff, você tem que trocar... A trocação é tudo muito rápida. Então, tem que trocar da Primária pra Secundária muito rápido. Então, insisto em recomendar o Amplificado. Tá certo? Aqui, faquinha de arremesso pra finalizar mais rápido seus inimigos. Você não perder tempo gastando suas munições. No inimigo já tá caído. E no Tático, você tem algumas opções. A Concussão é extremamente quebrada. Muito forte. Você estunou o inimigo? Já era pra ele. Ele não vai conseguir fazer nada. A não ser que ele tenha nada de gás. Esse aqui é um Tático que é extremamente ignorado. E muito forte, cara. Esse Tático é muito forte. Você consegue se livrar de Stun jogando de Tático. Mas se você quer jogar com bastante velocidade, o Estimulante tá muito roubado. Você ativa o Estimulante e seu boneco fica muito ligeiro. É algum glitch, algum bug. Mas eles não corrigiram. Atualizaram. E já tava antes dessa atualização de Season. E eles deixaram da mesma forma. Então, vamos aproveitar que o boneco fica a milhão, filho. Ele vai muito rápido com esse Estimulante aqui. Então, usem e abusem. Tá certo? Rapaziada, esse é o Loadout Meta que tem hoje no momento do Rebirth Island na Season 2. Tá certo? Então, se você curtiu esse tipo de vídeo, deixa a inscrição aqui no comentário que vocês ajudam demais. Ativa o sininho. Nós vamos trazer vídeo todos os dias com as melhores dicas do ozônio pra você. Beleza? Então, rapaziada, um abração. Valeu e até o próximo vídeo. Fui.